Mandioca com o carro e refrigerante Aí tava lá, todo mundo lá Comendo o carro lá A pastora chegou Terminação até 100 e vocês só na carne, né? Falei, é, e o bibito só na mandioca Vamos lá pro bibito, pessoal, é graças E agora, bibito, o que você tinha a dizer? O que você fala? Vai lá o que eu escutei, bibito É, bibito A mandioca estava boa É, bibito Se tem oportunidade de beber, bibito Falei alguma coisa, bibito O que eu faço?